Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu não podia deixar de falar do tal cometa espetacular que tá se aproximando aí do Sistema Solar, né? Se aproximando da Terra, cometa gigantesco, chama a atenção de muita gente. Eu sei que o assunto tá até meio ultrapassado, mas o cometa nem chegou ainda. A gente não sabe o que vai acontecer, nem quem estuda do assunto, quem é autoridade nesse assunto, sabe direito o que tá acontecendo, imagina a gente aqui. Então esse assunto não fica tão pra trás assim, enquanto o cometa não destruir a Terra. Mas, eu fico pensando aqui, né? Falo, pô, deixei de falar quando deveria, né? Que deu aquele destaque na mídia, dava atenção, ia dar um monte de views falar sobre esse assunto, um monte de canal explorou essa situação aí. Mas falar o que do cometa de especial? Eu não tenho nada pra falar, não sou nenhum astrônomo, não sou nenhum especialista em teoria da conspiração, eu não sou nenhum especialista também no campo da espiritualidade. Eu sou só um curioso, cara. E como eu tenho outros assuntos que eu considero prioritariamente superiores a esse, eu acabei deixando esse assunto pra lá, mas não quer dizer que eu não me importe. Pra mim, sim, chama muita atenção. Eu acho que pra maioria de vocês, nem tanto. Talvez vocês tenham visto notícias relativas a esse cometa aí, né? Em outros canais, em outros sites, blogs. Ele vem sendo acompanhado pelas autoridades do assunto já tem um tempinho, né? Foi divulgado agora recentemente pra mídia e ganhou esse destaque todo porque ele começou a se destacar muito, na verdade. Mais do que o padrão, mais do que o normal, mais do que as autoridades esperavam. É totalmente surpreendente a forma como ele ganhou luminosidade. E vocês sabem que quem mexe com astronomia, quem mexe com essa questão espacial, mede muitas das coisas através da luz. Porque tem uma questão de tempo, espaço. É muito relativo essas coisas na questão do universo aí. E a luz é importante pros caras fazerem as medidas deles, fazerem as conclusões, os cálculos deles. Então, esse cometa aí ganhou muita luminosidade recentemente, né? Uma coisa assim, fora da escala de padrão que eles têm lá estabelecida, né? E, pô, não é normal isso. E qualquer coisa do universo que não é normal, você acende uma luz de alerta pra esses caras. Então, o público comum aqui, que é meio curioso, tem acesso às metades das informações que sobram desses caras aí, também começou a se preocupar com esse cometa, pelo menos se interessar. Pela medida do cálculo deles lá, parece que ele tem uma atmosfera prevista de duas vezes o tamanho de Júpiter, cara. Júpiter é algo espantoso dentro do sistema solar aqui. E se ele é duas vezes o tamanho de Júpiter, pelo menos essa é a sua atmosfera calculável, então é meio esquisito. Tem gente que falou que, inclusive, esse cometa seria maior que o Sol. Aí eu já não acho também plausível, porque poderia até afetar a questão da relação de transição entre os dois e tal, né? E aí, peraí, 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 vamos devagar nessa situação aí. Não, mas que ele é gigantesco que ele é. E o que que chama atenção tanto, né? É porque ele tem uma luz verde, né? E não é normal, ou talvez seja. E eu fico prestando atenção também nas profecias e teorias da conspiração a respeito da aproximação de um cometa. Tem muitas teorias da conspiração e principalmente profecias antigas que tratam da aproximação de um astro, né? De fora do nosso sistema, fora do aspecto normal nosso aqui, que lhe influenciar, sei lá, o apocalipse, ou o final dos tempos, ou o arrebatamento, né? O mundo espiritual também vê esses astros com luminosidade como uma medida da sua grandiosidade, né? Do seu nível dentro da hierarquia espiritual. Então, quanto mais luminoso for, mais evoluído é. Então, cara, tem alguma coisa esquisita, né? Da última passagem aí, de um astro esquisito fora do padrão, eu já desconfiei. E eu não esqueci, não. Aquele asteroide em forma de charuto e tal, que passou, fez umas manobras totalmente, sabe, impossíveis, se não por vida inteligente pilotando os negócios lá. Mas ninguém chamou atenção, já passou, já foi embora, então deixa pra lá. Ganhou velocidade, depois diminuiu velocidade, fez uma manobra de aproximação, depois ganhou espaço. É muito esquisito. E agora vem esse cometa. Todo mundo fala o nome do cometa lá, eu nem lembro agora. Eu sei que tem um apelido de gigante verde, o Hulk, né? A sua luminosidade é vista aqui pela gente como verde. Talvez ele tenha vindo da nuvem de Oort, qualquer coisa que vem como um cometa, todo mundo fala que é da nuvem de Oort. Lá, alguma coisa espalha esses cometas daquela região. Ele tá fazendo uma linha de aproximação próxima ao Sol. E aí ele vai fazer aquele ângulo que ele vem, se aproxima do Sol, faz a volta no Sol e estilinga pra fora, usando a órbita e tal. Só quem assiste filme do assunto aí vai entender do que eu tô falando. Mas, ainda assim, pelo tamanho dele, a gente fica meio assim, porra, tamanho desse negócio aí. Cara, a gente fica muito preocupado com o tamanho desse cometa aí, porque a gente tem uma percepção sobre tamanhos muito afetada pela nossa condição aqui da Terra. A Terra, cara, se você comparar com o restante do Universo e as proporções de tamanho dentro do Universo, a Terra é infinitamente insignificante. É diante do tamanho de alguns astros que existem por aí. É que a gente fica olhando a Terra e acha que a Terra é grande. E a Terra não é grande. Inacreditavelmente, a Terra tem vida e é, sabe, minúscula se comparada a outros planetas, a outras estrelas. Olha o Sol, cara. Olha, o tamanho do Sol comparado aí aos outros astros do Sistema Solar, tem outras estrelas aí que não dá nem pra você medir o tamanho. Então, não dá pra você ficar assim, oh, esse cometa é gigantesco e tal. O curioso que chama a atenção é que ele é gigantesco sim, se comparado à proporção da Terra, e tá se aproximando na nossa direção. Aí sim deve chamar a sua atenção. Agora, quanto ao tamanho deles, não dá pra você fazer uma questão relativa do assunto e tal. Mesmo porque eu fico pensando na relatividade, espaço, tempo, não dá pra medir com o restante do Universo e até aqui pra Terra, até pra você mesmo. Cara, se a gente tinha comparado um grão de areia no restante do Universo e tem vida num grão de areia, quem sabe num grão de areia próximo a você não tem vida também? E aí vem aquela questão de tempo, aquela vida surgiu e acabou dentro daquele grão de areia que você pisou em cima ali e ele correu ali pelo seu sapato. E pra eles foi uma eternidade, foram milhares de anos dentro da medida de tempo deles. Na nossa medida de tempo aqui, a gente tem lá um processo evolutivo de acordo com os anos que foram passando na Terra. Só que, porra, imagina esses astros lá do centro do Universo, e eu não tô nem falando da realidade do multiverso, das alternativas de realidades paralelas. Puta, mas já viajo tudo. A única coisa que me chamou atenção também nesse cometa, a única, né? Uma das coisas que me chamou atenção nesse cometa, é que eu tentei relacionar ele com profecias antigas, né? Da aproximação do astro destruidor. Aí fala de Planeta X, Nibiru e tal, mas ele sempre aparece com a cor vermelha. Talvez seja influenciado por estar vindo um astro destruidor e a destruição tem a ver com sangue, e o sangue é vermelho, então eles falam que esse astro seria vermelho. Mas tem esse astro vermelho se aproximando sim do sistema solar, ou já está aqui, né? A gente não tá podendo ver, por algum esquema que fizeram pra impedir o nosso acesso. Em alguns lugares sempre aparece aquele segundo Sol. Lembra da Cássia Hélia cantando? Quando o segundo Sol bater... Pois é, cara, é esquisito. Esse segundo Sol aparece muitas vezes aí e tem algumas pessoas procurando comprovar a realidade desse segundo Sol. Pra mim é Nibiru, que tá próximo aí. Até assistindo em treios, né? Que muita gente fala que é só envenenar o ser humano, né? E faz parte daquele processo de redução populacional. Ou do processo de influência sobre opinião pública pra manipular o povão no projeto Bluebeam. Eu também acho que você jogar os time treios pelo mundo inteiro pode afetar a nossa percepção visual. E talvez a gente não veja a aproximação de um astro como esse, né? Porque ele simplesmente não é visível na nossa limitação visual. A gente não consegue entender porque alguma coisa química, com refração de luz, alguma coisa espetacular que elas fizeram na nossa atmosfera, seja impedindo de ver exatamente o reflexo desse astro. No caso, Nibiru. Eu acredito nessa teoria aí, sim. Quanto a esse astro, eu tentei relacionar ele em outra profecia, que é a profecia dos roupos. Nos últimos 500 anos aí, todas as profecias dos roupos, dos índios lá do interior dos Estados Unidos, fizeram sentido e se confirmaram. Falta uma última profecia que é relacionada à aproximação de um astro. Nesse caso do Zouper, é um astro azul. E aí tem aquela questão de a cor ser relativa, a nossa percepção limitada, que pode ser facilmente manipulada, com alterações químicas e tal. E eu fico pensando, pô, será que esse astro verde, esse cometa gigantesco, não seria a estrela azul que os roupos viram no passado? Talvez não, porque se for também vai acabar o mundo, né? Porque é um processo de renovação, de ressurgimento da humanidade. Os roupos acreditam que o ser humano tem ciclos de evolução e depois ele é finalizado, resetado e começa de novo, já mais evoluído. E assim até atingiu o nível máximo. E sei lá, talvez o astro que vá mexer com aquelas duas estrelas, tem uma outra profecia que fala de duas estrelas, uma azul e uma vermelha, né? A azul seria para marcar o início das dores, o início das profecias do fim do mundo ou da passagem de dimensão. E tem o astro logo em seguida que vai aparecer também, que é o astro vermelho, que é o da destruição, da apocalipse, para confirmar a porra toda da zona. E claro, não sei, fica a critério de vocês, fica de olho esse cometa aí que ele está chegando, se eu começar a falar de questões aí de multiverso, universo paralelo e relativização do aspecto de luz, e eu viajo demais nisso, e eu vou me confundir até no que eu vou estar falando, que tem gente que é melhor do que eu, até nos comentários aí, para estar falando sobre esse assunto aí. Valeu a atenção de vocês, aqui é o Cidadão X.